Foi! Graças de tardes, eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser muito especial, porque recebemos um comentário num vídeo que a gente seria a nova promessa do futebol. Então, hoje a gente vai provar isso. Para todos, a gente é cientista, então a gente vai provar para o torcedor do centro. Também temos a ajuda do nosso goleiro, Raul. Fala aí, Luiz. Amigo do Júlio. Você torce para o Barça, né? Vai torce para o Barça. Foi do Ter Steg, número 1, o goleiro mais brabo. Se você encontrasse Ter Steg, o que você faria? Falava para ele que eu cato mais pênalti que ele. Olha, galera, nesse vídeo a gente vai fazer qualquer coisa. Chute livre, bola rolando, pênalti, tudo o que a gente quiser. Então, hoje a gente vai mostrar que a gente é a nova promessa do futebol brasileiro. A gente é ***. Quem vai ser ***, o goleiro tem vai ser ***. Bora! Toma! Luão! O goleirão é bom. No último vídeo ele deitou. Foi bem. Vamos lá. Gosto de defesa era cavar e ela está muito alta vem difícil tirar bola assim o goleiro foi bem de um belo chute acertar o governo dominei bem só vou subir vai uma bola no pé mas em gravar falei ó essa boa que pinga em cima do goleiro é impossível de defender na moral julho que o goleiro sabe que é difícil vai ela pingou em cima tá cheio de buraco aqui não é chorou para mostrar o campo aí pra você ver tá cheio de buraco aí pouco raiz não jogar nessa terra batida boa no cantinho sem chance para nenhum olho eu pegava pegava nada é que a gente tem que ser mais rápido goleiro falei que adiantar eu pego não adianta olha que você não faz esse aqui você não faz garão ó ó mano que defesa velho e defesa pareceu banheiros de julho no gol velho sinceramente que defesa o lance do velho está na tela na tela na tela vem pouco louca vocês não faz negócio não faz eu sei que não aaaah não aaaah essa daqui ele não faz e essa aqui você não faz aaaah vai cair coitado do moleque, esse cara casca o bico ainda já aqueceu o pétil, o goleirão não teve nem chance você nem tá ajudando velho, aqui tá bom? tá, a barreira não pode ser muito perto não é falta que você quer, é falta que você vai ter, golaço na moral no travessão Esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, siga a gente no Instagram, o meu o meu Instagram é swagzinho oficial, os moleques aqui jogam demais, bateu bem demais, mas não valeu de verdade, bateu bem demais, esse foi o vídeo, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho